DJ Cabuloso, o moleque da mídia Sou de casa de novo, é o meu famoso Tô dizendo, Marlen é Marlen, né pai? Na base de uma voz Viajei nessa mulher, que tem um robertão E quando eu te pegar, tu vai sentir a cação Só não se apaixona, porque nós não ama não Então joga essa xereca por maloca do plantão Chá qual é a xereca no meu macete Receba uma parte de mim Chá qual é a xereca no meu macete Receba uma parte de mim W-Beat que produziu mais uma pro Brasil DJ Cabuloso, o moleque da mídia Viajei nessa mulher, que tem um robertão E quando eu te pegar, tu vai sentir a cação Só não se apaixona, porque nós não ama não Então joga essa xereca por maloca do plantão Chá qual é a xereca no meu macete Receba uma parte de mim Chá qual é a xereca no meu macete Receba uma parte de mim Sou cadu'na, sou cadu'na, sou cadu'na, sou cadu'na Tchau 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 Tchau